O Sistema de Seleção Unificada já registra mais de 993 mil pessoas inscritas. O número é mais que o dobro do ano anterior. O Sisu é a principal forma de acesso ao ensino superior público com o uso da nota do Enem. O prazo para concorrer a uma vaga vai até o próximo domingo. O bom desempenho no Enem é critério para conseguir uma vaga em instituição pública de ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. Esta edição do Sisu oferece 237 mil vagas em 128 instituições públicas de todo o país. O período de inscrição começa nesta terça-feira e foi prorrogado até o próximo domingo, dia 26. Todo o procedimento é feito pela internet na página do Sisu gratuitamente. Andiara se preparou bastante e teve uma boa nota no Enem. Ela não perdeu tempo e logo no primeiro dia fez a inscrição no Sisu. O site, como deve estar congestionado, se der algum problema hoje eu tenho todos os outros dias para fazer. Ao fazer a inscrição, o candidato pode escolher até duas opções de cursos ofertadas pelas instituições participantes. Ao final, o sistema seleciona o estudante com melhor classificação em cada curso, de acordo com as notas do Enem. Caso o desempenho do candidato permita o ingresso nos dois cursos, vai prevalecer a primeira opção. O resultado do Sisu será divulgado no dia 28 de janeiro. De 29 a 4 de fevereiro, começam os prazos para matrícula ou registro acadêmico nas instituições participantes. Para entrar na lista de espera, o prazo vai até 4 de fevereiro. As informações estão no portal do Sisu.